Eu quero jogar um outro tema aqui pra vocês pra gente analisar sobre a saída de Flávio Dino, possível ida para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele foi eleito ao Senado pelo povo maranhense e, como eu mencionei pra vocês, exerceu apenas um dia do seu mandato de oito anos porque ele tomou posse em 1º de fevereiro e já se licenciou no dia seguinte pra assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o assento dele no Senado foi ocupado pela suplente Ana Paula Lobato e, de repente, o que era pra ser temporário já pode se tornar permanente. Então, o Dino depende do aval de 41 dos 81 senadores pra vestir a toga do STF. E se isso se confirmar, a suplente será automaticamente convertida numa senadora postiça, sem ter recebido um único voto. E aí permaneceria no Senado até 2030. A gente sabe que essa é a regra do jogo, mas pra vocês parece justo, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, não é justo. Eu sou totalmente contra suplente de senador. Por quê? Porque se o senador renuncia ou ocupa um ministério, é obrigado a convocar uma outra eleição. Ou nós temos hoje na regra eleitoral que o segundo mais votado seria o senador a ocupar o espaço. É assim que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, é assim a regra. E acho que é uma regra justa. Nós temos de ter no Congresso Nacional apenas pessoas que são eleitas pelo voto popular. Porque seriam pessoas que tiveram volume de voto, mas que ficaram justamente por conta dos resultados daqueles que passaram à sua frente. Justamente. Então, a regra é outra. Ou convoca outra eleição, necessita muito trabalho e tal. E poderia custar caro também, né? Poderia custar caro. Então, a regra é que o segundo mais votado torna-se o suplente do senador eleito e ocupa o espaço. Essa é a regra correta de respeito ao voto popular, de respeito à vontade do eleitor. E não ficar camuflando suplente em chapa e aí colocar uma pessoa que nunca teve um voto, que você nem sabe o nome da pessoa, para ficar aí governando o país durante sete anos. Eu até quero perguntar para a nossa audiência se em algum momento vocês pararam para pensar nessa questão de suplentes, das pessoas que substituem. Porque muita gente não deve nem sequer conhecer. Depois, Gani, você que costuma olhar bastante aí os comentários pelo YouTube, se alguém se manifestar em torno desse assunto, você conta aí para a gente, né? Se as pessoas, no caso, concordam ou não com a entrada desse suplente, o que elas acham justamente de uma pessoa ocupar o lugar que não recebeu nenhum voto e que muitas vezes nem são conhecidas do público em geral ou principalmente do eleitor que colocou aquele senador ali naquela cadeira. Fábio Piperno, o que você acha? Eu acho que, em relação a isso, a regra é clara, assume o suplente. Eu já falei que eu não gosto muito de mudança de regras, inclusive o Senado perdeu três dos seus integrantes na época da Covid aqui em São Paulo mesmo, né? O Major Olímpico, lamentavelmente, acabou sendo uma dessas vítimas, o Zé Maranhão lá na Paraíba, enfim. A verdade é que eu acho que eu sou contra esse tipo de mudança. Gani? Bom, favor de suplência? Eu sou. Pelo amor de Deus. Eu, surpreendentemente, vou estar do lado do Dávila. Ah, nossa, isso é... Surpresa, né? Me conta uma nova. Não é uma coisa óbvia, quer dizer... É óbvio, mas Piperno, o que eu questiono é, se você concorda com o fato de uma pessoa que não recebeu voto, que muitas vezes nem é conhecida pela população, assumir aquele lugar. Eu vejo parte da chapa, você tem um vice-governador, um vice-prefeito, um vice-presidente. Olha que loucura, vamos imaginar um eleitor que votou no Flávio Dino para ser senador. Ele quis que o Flávio Dino fosse senador, representasse o estado do Maranhão. Esse eleitor, ele não tem agora essa representação, porque o Flávio Dino está no Supremo Tribunal Federal. Então, eu já não tive essa representação. Aí, o suplente, ele nem sabe quem é, Evandro. Olha que loucura. E assumiu. Então, isso não está representando a população. A gente já viu o caso, inclusive, na direita, disso... E aí, tem todas umas teorias da conspiração e tal, de que suplente querendo a saída do senador para ocupar o lugar. Não dá para descartar essa hipótese também. Conspirando contra o senador. Enfim, eu não vejo isso como algo produtivo. E outra coisa, as regras, eu sou um conservador, assim como você, que gosta de manter regras, traduções, mas nesse caso, estou sendo conservador. Agora, ser um conservador não significa que não se pode melhorar o sistema, aprimorar o sistema. E isso é uma mudança pontual. Por acaso, em algum momento, o Flávio Dino, ele escondeu a suplente? Quer dizer, o eleitor sabia. Outra coisa, há chapas em que, inclusive, o suplente é alguém que acrescenta popularidade, prestígio, dinheiro, ajuda a pagar a hora. E outra coisa, eu também me questiono, né, essa mudança, essa dança das cadeiras me incomoda também. É senador que vai para ministro do Supremo e depois sai para votar, volta para o cargo de senador. A gente tem até uma pergunta de um telespectador aqui, que é de um impório mineiro, falando o seguinte, como que um suplente é escolhido para fazer parte na eleição, Dávila? Como se diz, você não quer saber como que se fazem salsichas, você não quer saber como é que é escolhido suplente. Suplente é esse jogo, financiador da campanha, trazer um ou outra pessoa que ajuda de alguma forma ou contribui com a campanha, nunca é uma escolha republicana, nós vamos escolher uma pessoa supercapacita. Por isso que eu entendo que o senador precisa ter voto popular para estar lá, como é o deputado. O deputado, o deputado, quando assume o ministério, um cara, o que que entra no segundo? O suplente é um cara mais votado. Ué, por que não usar a mesma lógica para o Senado Federal? O Senado Federal, você tem ali vários senadores sendo eleitos. Eu garanto aqui, Piper, que você nem sabe o nome do suplente em quem você votou para senador. É óbvio que a gente não sabe. Entendeu? Esse é o ponto. A Mari até colocou aqui, ó, uma outra telespectadora. Suplente de senador é afronta ao bom senso. É óbvio. É lógico que afronta ao bom senso. É um desrespeito. E aí são opiniões, gente. A gente está compartilhando várias delas. O nosso programa serve para isso mesmo. Para trazer vários pontos de vista e debatê-los aqui. Fala, Piper. Quer dizer, você imagina, por exemplo, o Flávio Dino é eleito, ele vai para o Ministério do Lula e vai assumir a suplente. Muito bem. Aí ele... Enfim, a atuação dele não está boa no Ministério, ele tem algum atrito com o presidente. Então aí, nesse caso, ele não poderia mais voltar para o Senado, porque já se convocou uma outra eleição. O que o Edson Branco fala aqui, ó, o Edson fala o seguinte, eleitor não vota em suplente. Exatamente. É óbvio. Então você vota... E lá, arranque, tá? O primeiro senador elegeu esse. O segundo é esse aqui. Flávio Dino foi para o Supremo? O segundo mais eleito no Estado ocupa o cargo. É esse que é o suplente endossado pelas urnas. Não é um suplente que eu escolho porque é meu amigo, porque financiou a campanha. Até porque você pode ter algum tipo de conlui com o Chava, ah, eu sei que eu vou ganhar e se eu ganhar já está combinado ali com o presidente, ah, eu vou ocupar determinado ministério, você entra... Seria uma pessoa que jamais ganharia uma eleição, jamais, mas aí vai no tapetão. Então, vamos lá.